Olá pessoal, chegou hoje pra mim, e eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui do UED, United Earth Defense. Esse é um jogo, você é resistência, esse é um jogo do Fabiano Sacol e do Júlio Matos. É um jogo que eu prestei muita atenção no desenvolvimento, ele surgiu inicialmente no RPG Genesis, 2012, e foi publicado pela USA, RPG que eu já trouxe aqui, outros materiais deles, né? E é um jogo bem interessante, um jogo pós-apocalíptico de sobrevivência muito legal, ok? Então vamos dar uma olhada, primeiro vou mostrar aqui, eu comprei lá na pré-venda e tal, cheio das coisinhas e tudo. Então, junto com o livro, é um livro muito bem editado, tem um design bem legal, me lembrou até o esquema do Violentina, de tão estiloso que é o design do livro, até de parabéns a editora Unza, ficou muito legal mesmo. E junto com ele, veio o escudo do mestre, ó, escudo do mestre, bonitão, com todas as informações necessárias, aqui atrás. E fichas, né, essas fichas aqui são fichas de, tem alguns equipamentos aqui que são utilizados no jogo. Isso, esse material extra que veio, e algumas fichas de personagens pra você usar no seu jogo, né? São os personagens do United Earth Defense, bem legal, as fichas, adoram essas coisinhas assim, ficou fodásico mesmo. Além disso, vieram também esses marcadores, né, com criaturas pra Dungeon World e o Edge, que eu já falei aqui, e aqui um magão doi demais para o Old Dragon, né? Então, vamos ver o que que significa, o que que é o Edge, né? Então, olha só, 300 anos após uma invasão em alienígena, a Terra se transformou em um deserto gelado, onde os poucos humanos que restam lutam por sua sobrevivência. O Edge, você é resistência, é um jogo de RPG sobre ficção científica, sobrevivência e glória. Nele, você enfrentará inimigos terríveis e tentará recuperar o conhecimento perdido de sua civilização, contando apenas com a sua coragem e recursos escassos. Bem-vindo à resistência. Então, esse é um jogo, né, que é um jogo que mostra uma Terra que está num período glacial, né, um período glacial da Terra, e ela foi invadida por invasores do espaço, né, e os sobreviventes são perseguidos e mortos por esses invasores. Existem aglomerados humanos sobrevivendo ainda, e esses invasores, como usando máquinas, eles perseguem e destroem qualquer foco de resistência, né. Além disso, existem criaturas do mundo, né, monstros por todos os lados, e o jogo, os jogadores vão fazer parte desses sobreviventes, que buscam em times lutar contra os invasores e conseguir recursos para os seus aglomerados, os seus grupos, né. O sistema de regras é muito interessante, é um sistema de regras de escassez de recurso. Então, você tem os atributos, né, atributos de dados, e toda vez que você usa um atributo, por exemplo, os atributos são coragem, armamento, blindagem, energia, você gasta esses dados, você perde um desses dados, né, por exemplo, se o personagem tem seis dados de armamento, toda vez que ele usar, né, ele usar o armamento, ele perde um dos dados, restando cinco. Essa é uma mecânica do jogo interessante para poder simular, tanto com a mecânica do jogo, a escassez de recursos, visto que o jogo se passa, a temática do jogo é de sobrevivência. Então, para você sentir, assim, aquela, aquele estresse de, nossa, será que eu uso isso ou não? Isso cria um aspecto mais tático no jogo, né, mais tático no jogo. Qual o tipo de dado que se usa? Se usa, os dados que se usam são esses aqui, ó, D4, D6, D8, D10 e D12, né, Como eu mostrei, o layout do livro ficou muito legal. Os jogadores vão fazer os runners, né, que são esses, esses homens e mulheres, né, encarregados da resistência e da sobrevivência e de tentar recuperar tudo o que foi perdido pela invasão dos, por causa dos invasores, né. O cenário é bem interessante e muita coisa é deixada em aberta, que é um jeito bem moderno, assim, de colocar o cenário, o que faz com que você joga o jogo e vai construindo o cenário. Tem um aspecto bem narrativo do jogo e o que me, o que eu achei interessante, eu ainda vou julgar, provavelmente nós vamos julgar até no Google Hangout, depois vou colocar aqui no blog, é que, além de ter esse aspecto, assim, de escassez de recursos, é um jogo extremamente tático, inclusive tem regras, são regras diferentes do que eu imaginava, mas regras de combate tático, né, onde o mestre do jogo coloca as unidades no mapa hexagonal e faz as movimentações, né. O jogo, essa versão, né, do, 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 o Ed, ele possui regras de criação de personagens, né, e você pode, existem uma espécie de classes, como se fossem as classes dos outros nomes, que é uma espécie de, seria uma classe de personagem que especializa e coloca exatamente o que cada personagem vai fazer. Me lembrou um pouco o, tanto Dungeon World quanto Apocalypse World, nessa ideia de, é, de que cada jogador foca em determinados tipos de ação e de, e, e, de possibilidades, né, de possibilidades de, de, assim, focando mais a interpretação dentro do papel que ele vai fazer entre os runners, né, é, existem regras para os aglomerados humanos de como é que eles são, são construídos, mas o grande lance do jogo é a parte de, de escassez de recursos que dá uma simulação bem interessante do desespero que é um jogo de sobrevivência mesmo, onde cada bala que você usar você tem que, é, pensar muito bem como você vai usar a questão do, de alimentação, né, questão de abrigo e o aspecto tático, aspecto tático é bem legal, ok? Então fica aí a dica, tá, né, fica aí a dica do, o Ed, você é resistência, esse jogo de sobrevivência, né, para quem assistiu a série Falling Skies, por exemplo, né, Lost Planet, é, e vários outros, outros cenários, né, tem, pega bem o clima de sobrevivência que o jogo tem, tá lá, explorando o mundo de Wedge, aí tem umas máquinas bizarras, tem monstros, é um mundo totalmente gelado, né, e tem esse problema do, do gelo, sobrevivência no gelo, quando vai sair, você tem que pensar no, no, no tipo de, de equipamento que você vai levar, né, e é isso aí, ali, por exemplo, aqui são as classes funcionais, aqui é o sobrevivente, né, o soldado, por exemplo, aqui, ok, então fica aí um jogo diferente, um jogo que é, mesmo ao mesmo tempo narrativo, ao mesmo tempo, é bastante tático, né, aqui, ó, aqui tem até alguns exemplos, né, que tem exemplos de combate, é, não é muito grande, o livro, o livro tem, assim, 126 páginas, mas, o grosso mesmo, é quase umas 100 páginas, de regras, é tranquilo, você lê numa sentada, em duas horas, assim, você pega, dá uma lidinha, e vai jogar um joguinho, que é massa véio, assim que eu jogar, eu vou, depois, fazer um outro review, aqui, então fica aí, olha só, que doido, esse, esse escudo, então tá de parabéns, pessoal da Unza, fica aí a recomendação, o Ed, você é a resistência, Fabiano Sacol, e Júlio Matos, fica aí, pessoal, e vamos continuar jogando RPG, porque RPG, é doido demais, o Ed, e... E...